Foi com meu pai que eu aprendi a amar esse país E foi com esse amor que eu fiz o que eu fiz A bandeira da América carregou junto a mim Vejo em minhas costas em forma de cicatriz Meu pai morreu de forma honrosa lutando pela pátria E assim eu pude aprender América é a coisa que no mundo mais importa Segui os passos e fui salvo quando perto de morrer Eu vejo um coração, agora tenho poder Além desta dimensão, é em mim Vem, vou ver, eu vou ser O poder que o cadáver me deu Eu curado, assim como meu pai foi um dia Eu curado, preso pelas tropas inimigas Eu consigo fugir, mas com uma cicatriz Carrego junto a mim, a bandeira do meu país E como a revolução fica eminente Só existe um homem que pode levar essa nação pra frente Funny Valentine para presidente A América no topo não deixará espaço pra oponente E se quiserem guerra Guerra eles vão ter A terra, a mãe, a América Vai permanecer Entucável Entre dimensões está insuperável Eu sou O presidente da América Funny Valentine Vai Usando formas baratas D4C Entre todas as dimensões Minha bandeira destacada Pelo meu país A busca pelo conhecimento É o que torna todo o meu país maravilhoso Cada parte do cadáver do santo E para um presidente mais que poderoso Raiz Silva Run Organizada Para as partes do cadáver E para o que pode ser amanhã E se alguém atrapalhar Não cedo pra você dar permissão para matar Estão os meus planos usando garras e dentes Eu sinto algo errado Existe um traidor entre a gente Luz e estilo atrapalhe meus planos E só assim irá viver Já encontraram que eu tô procurando Então eu mesmo irei resolver Seguindo a teoria não teriam como Resistirem dois de mim no mesmo lugar Mas estou além da física Então te proporciono Vários presidentes na sua frente O que cê fará? Diego Brand O seu erro foi achar Que durante essa luta Teve chance em algum momento Entre dimensões saltar Não poder acompanhar Me perguntou Por que que você estava na frente E o trem em movimento Ninguém vai ter o cadáver além de mim Hot Pants Então aqui será o seu fim Eu não posso deixar Que esse poder Suba sua cabeça No motivo de eu matar você Deixe íntima defesa Todo dano que eu sofrer vai pra Outra alguém Como o pôrê do amor Ninguém vai me derrotar Com Love Train To jump Sem o seu amigo você nem pode andar Barreira dimensional não tem como ultrapassar Seu cavalo não poderá usar seu poder Assim como Jairo Johnny você também vai morrer Infinitas possibilidades E são infinitos funny valentines Posso trazer seu amigo de volta se cê quiser Mas no fim dessa luta Só um de nós vai ficar de pé E se quiserem guerra Guerra eles vão ter A terra, mãe, América Vai permanecer Vem tocar Entre dimensões está Insuperável Eu sou O presidente da América Contra e valentão Ações sujas usando formas baratas D4C Entre todas as dimensões minha bandeira destacada Cada pelo meu país D4C 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 E aí